Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos estar falando aí sobre quantos animais criar por hectare. É um assunto bem complexo, mas eu vou estar resumindo aqui para ficar bem mais fácil a compreensão. Pessoal, no Brasil é produzido em média 15 mil quilos de pasto por hectare ao ano. Essa é a média que é produzida no Brasil. Um animal, ele consome 4% do seu peso vivo ao dia de pastagem. Essa é a média, 4% de pastagem do seu peso vivo ao dia. Então vamos usar o seguinte exemplo. Um animal de 250 quilos, ele vai consumir por dia 10 quilos de pastagem. Essa é a média de consumo de um animal de 250 quilos, 10 quilos de pastagem ao dia. Agora se a gente multiplicar pelos 365 dias do ano, vai dar igual a 3.650 quilos. Esse é o total, em média, de pastagem é consumida por um animal de 250 quilos ao ano. Agora se a gente pegar esse total, que é 3.650 e multiplicar por 4, vai dar igual a 14.600. 14.600 quilos, que é o consumo de 4 animais ao ano. 4 animais de 250 quilos. E já que no Brasil é produzido, em média, 15.000 quilos de pasto por hectare ao ano, esses 4 animais vão consumir apenas 14.600. Ou seja, em 1 hectare dá para você criar 4 animais. Dá para você criar 4 animais e ainda sobrar um pouquinho de pastagem. A gente está usando esse cálculo aí, em média, da produção de pastagem por hectare ao ano e também do consumo de cada animal ao ano. Como eu citei o exemplo aqui, um animal de 250 quilos, ele vai consumir 10 quilos por dia. Se a gente multiplicar esses 10 quilos pelos 365 dias do ano, dá igual a 3.650. E como eu já multipliquei aí, é por 4, que a gente usou um número aqui de 4 animais, dá igual a 14.600. Então pessoal, um animal de 250 quilos, esse é o consumo dele. Então se a gente colocar 4, 4 animais nesse peso de 250 quilos, eles vão consumir ao ano 14.600 quilos de pastagem. Então em 1 hectare de uma boa pastagem, ainda vai sobrar. Porque a média produzida aqui no Brasil é 15.000 quilos. Então os 4 animais, eles vão consumir apenas 14.600. Ou seja, ainda vai sobrar um pouco de pastagem. Então pessoal, em 1 hectare é possível você criar 4 animais. Agora é importante lembrar também que 30% dessa pastagem produzida é na seca. E os outros 70% é no inverno. Então você vai poder ter mais no inverno e menos na seca. Pessoal, então o vídeo de hoje era esse. Espero ter ajudado, tirado alguma dúvida aí que alguém tinha. Sucesso aí no seu negócio. E muito obrigado por assistirem o vídeo. Valeu e até a próxima.